Olá, sou professora Aline Neri, docente do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias, Campus 23 de Seabra. Estou aqui para falar do Liberta Preta, que é meu grupo de extensão e de pesquisa. Esse grupo nasceu em 2018 como metodologia de um projeto que eu submeti ao programa afirmativo e ele tinha como trabalho estudar a teoria e também o corpus literário dentro da perspectiva do feminismo negro e das decolonialidades. Dentro desses estudos, a gente produzia tanto oficinas para serem multiplicadas nas escolas públicas de Seabra, como também nas comunidades próximas. E também participamos de alguns eventos, levando os resultados produzidos durante esse período de vigência do PROAF. Quando termina, depois de um ano, a partir de 2019, o grupo passa a operar dentro do núcleo de pesquisa, do NUP e do Departamento. Tivemos também a ampliação, não só para docentes do campus, mas também para pessoas da comunidade, para professores da rede municipal estadual. E também pensar nesse feminismo negro, nessa decolonialidade dentro dos currículos, em outras formas de pensar também esse assunto, as questões étnicas, raciais, em outras perspectivas. O grupo teve também uma monografia que foi escrita, trazendo os resultados que foram alcançados, principalmente na questão do empoderamento e da emancipação de mulheres negras, de alunas, de discentes do campus, que depois de participar, de fazer parte, de se entenderem com mulheres negras e pesquisadoras, elas expandiram também seus trabalhos. Esse TCC foi apresentado em 2020 e ele está disponível para leitura, brevemente também estará sendo publicado. Além também de produzir artigos científicos que também estão sendo publicados em revistas especializadas na área. Então, o grupo, além de trazer essa perspectiva de estudar, de fazer esse levantamento dessa teoria, ler também as literaturas de mulheres negras, nós também estamos desenvolvendo esse lado de pensar essa pesquisa, de trazer como ponto, como corpos, essas experiências de mulheres negras. E também, acima de tudo, pensar nesse lugar dessa formação de mulheres pretas acadêmicas. E, a partir de 2020, mesmo com a pandemia, não paramos o nosso trabalho. Nossos encontros começaram a acontecer quinzenalmente, no formato remoto, a partir da plataforma do Google Meet. E agora, em 2021, estamos retornando às nossas atividades também, reformatando um pouco também as discussões, ampliando esses lugares de pesquisa também. Então, agora a gente continua de forma remota, mas estamos dando continuidade ao grupo Liberta Preta.